Olá, boa noite. Bem-vindos. O Serviço de Investigação Criminal pronunciou-se hoje sobre o crime que vitimou a funcionária da Administração Geral Tributária, que em vida respondia pelo nome de Carolina Cardoso. O crime, um dos que mais deixou a sociedade chocada, aconteceu na manhã do dia 26 de abril aqui em Luanda. A mulher que se fazia acompanhar de filhos na viatura foi surpreendida por humilhantes e mortalmente atingida com disparos. O Serviço de Investigação Criminal procedeu nesta segunda-feira uma reconstrução do crime e foi deste jeito que aconteceu. Por volta das 7 horas da manhã do dia 26 de abril, do corrente ano, Carolina dos Santos Cardoso seguia por essa zona do Calemba 2 com a sua viatura. A vítima seguia com os seus filhos menores de idade que apreciaram a sua morte. Esta testemunha, que seguia o mesmo percurso que a vítima na companhia da sua esposa, conta como tudo aconteceu. Sim, assim que via o Pajero, a vir com muita velocidade nos buracos, a saltitar, a levantar a poeira, ao encosto o carro que estava andando comigo, para esperar que o carro passasse. Só que o carro não chegou até onde eu estava, bateu antes de chegar até onde eu estava para onde eu parei a minha viatura. Bate contra a parede. Assim que bate contra a parede, eu também acelero logo para ver o que se passava. Paro logo ao lado do carro. Assim que paro ao lado do carro, se paro com crianças a descer no carro, três crianças. Assim que as crianças desciam do carro, se metiam em fuga. Ou não, a primeira coisa que eu fiz, chamo as crianças. Já estavam com medo, vieram mesmo, lhes meti na viatura. Assim que eu estava metendo as crianças na viatura, a minha mulher desceu do outro lado, foi direito na viatura, quem bateu contra a parede. E encontrou já lá uns moços, a tentar tirar também a senhora que estava no carro. Minha mulher me gritou, os moços, é uma senhora que está aqui, mas está frida. Sim, assim que disseram que é uma senhora que está frida, está frida. Então, lhe trazem aqui no meu carro, para levar no hospital. Segundo o porta-voz nacional do SIC, os dois supostos meliantes têm idades compreendidas entre 20 e 22 anos. Os mesmos, depois de balearem a vítima, foram perseguidos pela população e um foi morto pela multidão. Nesta altura, estes dois cidadãos, no caso o recetador e o motoqueiro, ou aquele que era o condutor da motorizada na altura, vão ser presentes ao Ministério Público para efeitos de procedimento criminal e, na sequência, ao juiz de garantias para aplicação das medidas de adequação pessoal correspondentes aos factos que são agora imputados. Nós temos também o dever de esclarecer às pessoas, primeiro, por um lado, dizer que nós temos que apelar às pessoas para não realizarem justiça por mãos próprias. Era bom, sempre que isso ocorresse, uma vez rendido o malfeitor, tomá-lo sob custódia e apresentá-lo aos órgãos policiais para o devido tratamento. Após a morte de Carolina, várias informações postas a circular nas redes sociais davam conta de que estiveram envolvidos agentes do SIC. Sobre isto, Manuel Aleiwa disse o seguinte. O Serviço de Investigação Criminal é uma instituição bastante séria e que nós, sempre que tivermos diretamente um efetivo não sem ouvir numa ação criminosa, é responsabilizado criminalmente pelos seus atos. Não é o caso, não é o caso que se aponta aqui nesta situação. Como vimos, este ato foi protagonizado por dois cidadãos, um deles foi linchado pela população aqui no terreno e o outro está detido devidamente identificado. Portanto, afastamos aqui qualquer envolvimento de agentes do Serviço de Administração Criminal. Carolina dos Santos Cardoso, de 40 anos de idade, trabalhava como funcionária da Administração Geral Tributária AGT até a data da sua morte.